E aí galera, tudo bom? Beleza? O professor Denilson aqui mais uma vez com um vídeo pra vocês Mas desta vez nós vamos começar aqui uma série de vídeos É... Intitulado Papo de Professor, né? E eu tô com várias ideias bacanas pra passar pra vocês, né? E... Ao longo dos vídeos vocês vão ver aí que cada episódio, cada vídeo vai ser Melhor que o outro, né? Embordando esses assuntos que interessam a todos que estão envolvidos com a educação Professores, alunos, né? É... É... As pessoas que trabalham com gestão escolar, né? Ou até mesmo curiosos que querem entender esse mundo da educação Então nós vamos começar a postar alguns vídeos nesse sentido, né? E algo bem pertinente, assim, pra que a gente possa começar Aí eu pensei nessa ideia do primeiro vídeo É... A partir de um questionamento, né? E esse questionamento Realmente é fruto de discussão dentro das escolas, né? A gente vem discutindo isso há bastante tempo Porque a gente que ensina Literatura e dá aula de língua portuguesa em geral, né? Interpretação, redação, literatura, né? Gramática A gente sempre se faz essa pergunta, né? Porque os alunos não gostam dos livros clássicos, né? Dos clássicos da literatura, né? E é óbvio que isso é uma dúvida geral, né? E a gente pergunta pros alunos e nem eles sabem responder Mas assim, pra começo de conversa Eu gostaria de expor uma opinião bem pessoal, né? Lógico Não foi nada... Não peguei de nenhum especialista, mas... Eu acredito que o primeiro ponto seja a questão da dinâmica em si Que envolve o ato de ler, né? Ou seja, esses alunos que não gostam de leitura Na realidade, eles não gostam da dinâmica que envolve a leitura Perceba O ato de se sentar Colocar, pegar um livro Colocá-lo à sua frente E ali Mergulhar, se aprofundar, né? Naquele universo Eu acho que isso é um grande desafio pra um aluno hoje Que é tão rápido em pensamento Rápido em deslocamento De até mesmo acesso à informação E com todo esse lance da tecnologia que nós temos hoje E esse mundo virtual, né? Que envolve o mundo do século XXI E a questão dessa dinâmica Na realidade seria uma falta de dinâmica, né? Não há dinâmica As pessoas devem sentar, deitar ou Como queiram Mas tem que parar Pegar o livro e mergulhar naquele universo, né? Então eu acho que isso aí é um grande desafio A galera realmente não quer parar pra isso, né? Outro ponto interessante Que não é uma resposta absoluta, né? O que eu tô tentando transmitir aqui É um ponto de discussão, né? E a gente chegar no bom senso Se vocês têm nível e arbítrio Pra expor o pensamento de vocês Através dos comentários E sugerindo temas pra gente discutir aqui E outro ponto importante Que eu gostaria de trazer aqui Em questão É justamente A visão que eles têm desses livros clássicos Que são obrigatórios, né? No ensino regular Realmente a gente No decorrer da nossa vida estudantil A gente lê muita coisa Que não tá Muito disposto a ler, né? E aí isso já é assunto Pra outro Pra outro papo de professor, né? Que nós lemos muita coisa Que somos obrigados a ler, né? E quem é professor sabe Que Ler muita coisa Que muitas vezes Não é aquilo que você gostaria de instalar Naquele momento Mas Por uma situação ou outra Você acaba tendo que ler, né? Eu Gostaria de Deixar registrado aqui Um certo episódio Que aconteceu comigo Que eu fui obrigado a ler Um livro de LDB, né? Leis e diretrizes da educação Não que seja o pior assunto do mundo Que não nos interesse Na realidade interessa Interessa bastante, né? Mas naquele momento Eu não estava focado naquilo E eu Por um estar fazendo Uma cadeira de didática Que envolve LDB Leis e diretrizes da educação E tudo mais A gente se vê obrigado a ler, né? E aí Surge aquele Um certo mau gosto Né? Com tudo isso Mas É óbvio que você tem que também Abstrair Poxa Eu leio Porque eu preciso Né? Se você tiver em mente Que você lê Porque precisa Né? Então você Vai tirar Essa má vontade E vai se dedicar Àquilo que você está lendo Depois desse Desse cargo Dessa carga De responsabilidade Com relação Ao que você É obrigado a ler Né? Aí você vai se deliciar Com aquilo que você gosta De ler, né? E Realmente Você acaba Encontrando Porque são milhões De livros Milhares e milhares De livros E com certeza Você vai encontrar Um livro Que você gosta Que seja A sua cara Né? Outro ponto Que poderia responder Também a essa pergunta É a questão De não conhecer Né? Como é que eu vou gostar Daquilo que eu não conheço? Né? Os meus alunos E amigos Sabem que eu sou Além de professor De língua Né? De português E tal Eu também sou Músico, né? Apesar de não ser Profissional Não tocar na noite Mas eu sou músico E já toco há 17 anos Do aula também de música Né? E esse Esses dias Eu estava conversando Com um amigo E a gente Estava falando Por que os alunos Não gostam Ele estava questionando Por que os alunos Não gostam de música boa Como jazz, blues Alguns Algo como Bossa Nova Né? Músicas Que marcaram A história da música brasileira Aí eu disse Amigos Você já mostrou Para eles? Essa foi a pergunta Que eu fiz Ele Não, não mostrei Então Eu acho que A questão da leitura É a mesma coisa Sabe? O aluno não conhece Como ele vai ler? Como ele vai gostar? Né? E quando você Coloca que é Faz parte do currículo Da escola Que é obrigado O aluno já cria Aquela certa versão Né? Não quer ler Mas na realidade Eu não entendo Como os professores Trabalham Mas Eu acredito Que tem que ser apresentado Então imagina Se eu der um exemplo Aqui pra vocês Como por exemplo O livro Curtiço Né? Com certeza Os alunos Virem adorar Ler esse livro Pelo menos Se for apresentado Da forma correta Né? Ou seja É mostrando Que tem tudo a ver Com eles Mostrando que tem tudo a ver Com o que eles pensam Com o que eles vivem Porque apesar De ser uma obra Do século XIX Mas está bastante atual Né? Por exemplo Você tem É Uma mulher Que se estribucha No chão Feita de galinha Né? Você tem Outra mulher Que é bola Feita de serpente Então quer dizer Você São situações Um tanto quanto Engraçadas E que podem realmente Chamar a atenção Do aluno Se você Colocar Diante dele Esses tipos De De Assuntos Que existem Num livro Né? Há também Um Um Homem Né? Que Morre feito um burro de carga Né? Ele morre de tanto Com tanto peso Que ele está levando Né? Esse é um assunto interessante Que vai Com certeza Chamar a atenção Do aluno Outro assunto É A questão Que fala de sexo Né? Aí eu faço A grande pergunta Sem querer ser Sei lá o que Né? Mas assim Julgar os alunos Vamos falar assim Mas Qual o aluno Que não se interessaria Por um livro Que aborde O assunto Sexo? Isso é Uma grande Pergunta Eu acredito Que nenhum Todos se interessariam Né? E Sei lá Conhecer a obra Eu curti isso Eu acho que É conhecer A realidade Né? Essa questão social A vida Na periferia Né? Porque A vida no cortiço Nada mais Nada menos Nada menos É Nada mais Nada menos Que é um retrato Que é um retrato Da realidade Das periferias Né? E isso Que já existia No século XIX Então Super interessante Com certeza Muitos alunos Iriam se identificar Com certos Certas situações Né? Dessa Dessa obra Então veja Eu estou falando Pequenos detalhes Que poderiam Fazer com que Os alunos Já se interessassem Pela obra Né? E já quisessem Ler ali A partir daquele momento Por exemplo Você tem O personagem principal João Romão Né? João Romão Como Representando o que? O capitalista Explorador Né? Aquele cara Que quer crescer Passar por cima De tudo E de todos Para alcançar Os seus objetivos Né? Isso é Um retrato Do que nós vivemos Hoje E é interessantíssimo Esse tipo de assunto Né? É Envolve muito A questão Do jeitinho brasileiro Né? E hoje em dia É É distorcida Essa imagem Do jeitinho brasileiro Né? O jeitinho brasileiro É Na realidade É superar obstáculos Esse é o verdadeiro sentido De jeitinho brasileiro Né? É Que não Se não se prende A certas barreiras Né? A gente está sempre A se superar A gente está sempre Se superando Né? Mas hoje em dia É O jeitinho brasileiro É fazer algo ilícito Né? Vamos subornar Um Guarda de trânsito É Sei lá Tirar uma Conseguir algum certificado Sem cursar Sem fazer curso Né? Até mesmo Algo que está bem vigente Aí que foi a questão De carteira De habilitação Falsa Né? Então quer dizer E as pessoas Estão considerando isso Como jeitinho brasileiro Na realidade Não é isso Né? Então essa obra Curtiço Trata muito Dessa questão Do jeitinho brasileiro Né? É É Agora é óbvio Já nessa visão Já com essa visão Distorcida Né? Porque sofria com isso Já naquela época Né? Então veja É É muita manha Muita ginga Muito swing Aquele jeito Brasileiro de ser Aquela malandragem Né? E Há também Por outro lado Já que Nós já falamos Da parte É Da realidade Mais pesada Que seriam Né? Dos pobres Há também A questão Do rico Né? Que é representado Por um cara Chamado Miranda Então quer dizer Há esse conflito Entre o pobre O rico E o A periferia E E A classe mais Vamos considerar assim Burguesa, né? E esse conflito Vai ser protagonizado Por João Romão E Miranda, né? Os caras lá Se odeiam E tal Então eu acredito Que o aluno Vai Com certeza Se interessar Se essa obra Forse Por exemplo Em um determinado momento Trabalhando naturalismo, né? Que essa obra De início É naturalismo O professor de literatura Apresentar dessa forma, né? É Personagem muito Interessante Como Como Pombinha, né? Pombinha é o que? É uma menina muito pura, né? É uma Uma garota de 17 anos Que ainda não menstruou Né? Agora eu fico pensando Qual o livro Que Que fala de menstruação Né? É Assim As caras Né? E eu E qual o adolescente Que não se interessaria Por esse tipo de livro Que aborda esse tipo de assunto Então Realmente É É Um livro Bastante interessante Não só esse Eu tô falando desse Como exemplo, né? Mas É E O pior de tudo É que essa menina É Essa menina Inocente, né? Que até os 17 anos Nem Ela tinha menstruado Não tinha ainda Quer dizer Ela de repente Se Se encontra Como mulher E perde a virgindade Com outra mulher Olha só Que assunto É Polêmico, né? Homossexualismo Né? Já no século XIX E a gente vê que Esse tipo de assunto Esse tipo de pessoas Já sofriam bastante Com preconceito Desde aquele tempo E hoje ainda Continua a mesma coisa Embora já hajam leis Já 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 Exista Né? Punição Pra quem Faz esse tipo de coisa Né? Mas Ainda é um assunto Bastante discutido Por essa E falta de aceitação Da sociedade em geral, né? Então Olha só Um livro Né? Clássico Que tem todos os assuntos Que interessariam Um jovem Um adolescente Do Século Do século XXI, né? Então Outra Outra personagem Que poderia chamar a atenção Dos jovens Dos adolescentes Dos alunos Seria por exemplo Rita Baiana, né? Rita Baiana Que representa Nada mais Nada menos que A brasileira gostosa, né? Aquela brasileira Que Rebola como ninguém, né? Que Com certeza Chama a atenção De todos os homens Que é bastante desejado É uma mulata E tem todo aquele Gingado Aquele Aquele jeito De seduzir Que Que é Típico das brasileiras Né? Não Não que seja Não que seja Promíscuo Imoral O jeito de ser Das brasileiras Enfim Mas é algo Que Diferenciava-se Da Repostura das europeias, né? Principalmente se trata Do século XIX, né? Então É algo bastante interessante Que vai chamar a atenção Do aluno Então Todos Todos esses pontos Que eu estou levantando Talvez Nos levem A outra Resposta Que seria Que a forma Que esses livros Estão sendo apresentados Para os alunos Estão sendo apresentados De maneira Que não seduz Que não chama a atenção, né? Mas Você Pode até estar pensando Que eu estou Induzindo as pessoas A apresentar o livro De forma Banal De forma promíscua Ou de forma De alguma forma assim Mas De Mas o que eu quero lhe dizer É que É que Eu tenho que entender A linguagem O que O que Passa na cabeça De um aluno Né? E o que chamaria A sua atenção Para poder Cumprir minha missão Como professor, né? Como educador Porque se eu não Consigo Fazer com que O meu aluno Goste da matéria Né? E se interesse Por determinados livros Ele jamais vai ler aquilo Ele jamais vai se interessar Por aquilo Mesmo que ele saiba Que no fundo No fundo Ele tem a obrigação Por uma questão De De Futuramente Prestar Vestibular E Ter que construir O seu próprio futuro, né? É Então assim Mas mesmo assim Ele se Não se dispõe a fazer A não ser Né? Que você apresente De uma maneira Atrativa Essa é a realidade Né? Se ainda Se tratando De O cortiço Você tem Um cara Como O Jerônimo Que é Português Né? Que era um cara Trabalhador Dedicadíssimo Né? E ele Aconteceu o que Com ele? O cara Foi influenciado Pelo jeitinho Brasileiro Né? Esse jeitinho Brasileiro Que eu estou Falando Para vocês Né? Então imagina Com certeza As pessoas Ao ouvirem O que eu estou Falando aqui Vão querer saber Mas o que foi Que levou Esse cara A se corromper Né? E lógico Que eu não vou Ficar dizendo Que tudo Que tem na obra Mas Veja Como isso Já desperta Essa curiosidade E o aluno Adolescente Com certeza Vai querer Ler o livro Né? É Porque um cara Que era tido Como correto Um trabalhador Um exemplo Né? E ele De repente Se corrompe Por estar ali No cortiço Né? Está em meio Esses brasileiros E essa Galera toda Então há Uma certa Curiosidade O que foi Que corrompeu Esse cara Pelo amor de Deus Né? Então eu acredito Que a forma Como eu apresento Determinados Livros Determinadas Obras Para um aluno Vai chamar A atenção do cara Com certeza Qual aluno Não gosta De falar Seu preconceito Né? Todos os alunos Gostam Desse assunto Debatem Com Com muita Venência Inclusive Alguns Até com Com conhecimento De causa E defende Seu ponto de vista Com muita Propriedade Né? E Se eu disser Para esse tipo De aluno Né? Para esses alunos Que há uma obra Que retrata tudo isso Chamada Curtir Com certeza Os alunos Vão ler Nessa obra Né? A mais vai querer Ler esse livro Isso é uma verdade Né? É Sabe algo interessante Sobre essa questão Do preconceito Na obra curtíssima? É que se você tem Se você é português Né? Se você é uma portuguesa Ou um português É certeza Você ter sucesso Na vida, né? Isso é um negócio Que eles reparam Então Que eles acentuam No livro Que os personagens Em si Constroem, né? E o próprio autor Acho que quis Retratar isso Se você é um europeu É certeza De você ter Sucesso Né? Se você é brasileiro Com certeza Você vai se ferrar No final Você vai se ferrar Né? Então quer dizer É algo bastante Interessante Para se discutir Né? É complicado Esse tipo de assunto E eu jamais Imagino Que um aluno Do ensino médio Por exemplo Poderia se negar A ler um livro Que levanta Tantas discussões Tantas coisas bacanas Né? Para a gente Conversar E entender Né? É O fato interessante Que Nos remete A realidade Né? Eu já citei Mas falando Sobre a questão Da pombinha Que é um Tipo São tipos de personagens Que você não esquece São personagens Que marcam E você fica ali Lembrando deles Né? Que é a pombinha Inocente Né? Após ela Se conhecer Como mulher Se encontrar Como mulher Ela percebe Que os homens São bobos São frágeis Né? Diferente Daquilo Que Que as pessoas Pensam Né? Que o homem É forte Que o homem É Cheio de si E tal Mas na realidade O homem É um ser fraco E a pombinha Descobre isso Ele é um ser Manipulável E ela passa E ela passa a manipular Os homens Ela sabe Que tem essa capacidade Então imagina O que vai despertar No leitor Né? O cara senta ali E fica louco Lendo o livro Né? Querendo saber O que vai acontecer E a obra Te prende A obra te prende Te prende Bastante Né? E Outro ponto interessante É a questão da inveja Né? Olha Tem até o lance do beijinho No ombro Não sei o que Esses meninos gostam De tudo isso Cara Com certeza Meu amigo E amiga Você que está Vendo aqui Que trabalha com educação Principalmente com literatura Eu vou te dizer Uma coisa Se você falar Que uma obra Como essa Né? Ou qualquer outra Tem esse tipo De assunto Né? Com certeza O aluno Vai se interessar E vai querer ler Esse livro Vai prestar Muito mais atenção Em você E nas suas aulas Né? A questão da inveja Nesse livro É o João Romão Né? Que ele Está ali vivendo No cortiço O cortiço É dele Né? Mas assim Não é algo tão Não é algo Que possa Levar alguém A ascensão Assim Né? Se transformar Em um homem poderoso Mas ele busca Ele vive nessa Nessa busca incessante Ele tem inveja Do Miranda Ele tem inveja Daqueles que tem dinheiro Né? E ele vive Essa constante busca Né? E ele chega ao ponto De 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 Querer casar Com a inimiga Com a filha Do seu inimigo Né? Que é o Miranda Então O que que acontece Ele Pra Alcançar Seu objetivo Ele faz de tudo Olha só O lance da inveja Né? Levando o cara O capitalista Né? É É Vorais A A A Cometer Todo tipo de ato Para Para Alcançar Seus objetivos Meu amigo Se um aluno Não se interessar Por esse tipo De leitura Não sei o que Que eu diga Né? Então Olha só E o cara Consegue alguém Pra Pra Intermediar Sabe? Pra facilitar Esse jogo Da proposta Né? E Um detalhe Muito interessante É que Dá certo Né? No final de tudo Dá certo Porém Existe um obstáculo Olha como a trama É interessante Olha como O enredo É interessante E isso aí Vai prender o aluno De uma forma Temenda Assim Eu só preciso Apresentar essa obra Pra esse aluno Né? E aí O que que acontece Existe uma Personagem Que é a Bertoleza Né? Que é uma escrava Que João Romão Traz pra si E Entrega A ela Uma carta De Alforria Né? Falsa Afim de Apenas obter O trabalho dela E Tê-la ali Do seu lado E Com certeza Explorar Né? Ele é um capitalista Explorador Nato Cara Então Mas no final De tudo Eles já Acabam ficando Juntos Né? Nesse desenrolar Dessa história E ele Querendo casar Com a filha Do Miranda Aí Esse obstáculo O que que ele faz Entrega A coitada Da Bertoleza A polícia Né? E Antes de E ela percebendo Que a polícia Vai 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 Prendê-la Vai Pegá-la Acontece Alguma interessante Que eu não vou dizer Lógico Então você Dá uma olhadinha No livro Olha só Assim que a gente Vai despertar O interesse Do nosso aluno Né? Pelo livro Certo? Existem momentos Engraçados Também Né? Dois personagens Estão lá Negociando Um coelho Né? E essa Negociação Acontece Com uma ida Ao mato Se é que você Me entende Né? E Lógico É Isso aí Chama a atenção De qualquer Jovem Adolescente Tá? Impressionante Como eles gostam Desse tipo De assunto Né? E nada Mais Interessante Do que eu Colocá-lo Pra ler Um livro De literatura Clássica Né? Que tem Esse tipo De assunto Que ele gosta Que ele Que ele se interesse Né? E que O ajude Nos estudos E tudo mais Então Pessoal É Eu 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 acho Que O professor Ele tem Que tá Sempre Em Em Constante Autoanálise Né? Ele tem Que ver Assim Poxa Será que Eu tô Ensinando legal Será que A minha Metodologia É bacana Será que Os alunos Estão aprendendo De verdade Você tá entendendo? Eu não tô querendo dizer Que a culpa É do professor Eu estou querendo dizer Que o professor Tem um papel Fundamental Pra fazer Com que Esse aluno Goste de ler Veja Eu Eu Já encontrei Várias turnos Né? Onde os alunos Não gostavam De leitura E tal E hoje Eu tenho alunos Que Que começaram A estudar comigo Assim Humildemente Eu quero falar isso Que Ou já estão Escrevendo livros Né? Estão escrevendo livros Coisa que nem eu Fiz ainda Né? Eu tô com um livro Aí que eu estou Procurando Patrocínio E tudo mais Porque realmente É muito caro Pra você fazer Uma edição Sei lá De mil Dois mil livros Ainda é caro Né? E eu E eu ainda não fiz isso E tem alunos Né? Que conseguiram Fazer isso Né? Então Eu acho que De um aluno Que não gostava de ler De repente Ele já está Além de lendo Escrevendo Eu acho que Isso é uma conquista Fenomenal Né? E esse tipo De abordagem Esse tipo De colocação Pra o aluno Dispor Dessa forma As obras E falar pra ele Chamar a atenção dele Que existem Assuntos interessantes Coisas interessantes Né? Coisas que falam Da vida dele Do dia a dia dele Ele vai com certeza Se interessar Mesmo sendo Um livro De literatura clássica Né? Né? Outro assunto Outro assunto Interessante Engraçado Nesse livro É que tem um velho Tarado Né? Quem não rir Quem não 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 É Sei lá Leva Discute Ou critica Ou até mesmo Se delicia Com esse tipo De fato Engraçado Que Essas narrativas Trazem pra gente Né? Ou até mesmo Sentar pra discutir Porque isso também Pode ser levado De forma séria É um assunto sério Né? Então quer dizer É um livro cheio De De Assuntos atuais Assuntos que mexem Com a vida do aluno Com a vida dos professores Né? Porque nós estamos vivendo Tudo isso Né? Que eu falei aqui Que tem na obra Do século XIX Imagina Então Eu acho que Que o aluno É Pode sim Gostar de ler Né? Livros De literatura clássica Já houve uma mudança Muito grande Com relação ao lance De gostar de leitura O brasileiro já está Gostando mais Né? A galera Gosta mais De leitura Como É A gente estava com medo Né? Nós professores Estávamos com medo Dessa questão Do lado Não gostar de ler Né? Mas Mesmo gostando de ler Alguns gostando de ler Né? Eles ainda estão muito seletivos Né? Eles gostam muito de literatura De entretenimento Essa literatura de entretenimento Que é como assistir filme Né? É uma literatura que Que traz um texto Uma forma de escrever Muito objetiva Onde não se aprende É Muito com relação Um garoto de 11 Também lê Porque eu sou professor E eu já vi O mesmo livro Na mão de alunos De faixa etária Diferente E nenhum dos dois Tinha a menor dúvida Daquilo que estava acontecendo Na história Né? Por quê? Porque é uma linguagem Muito simples É uma linguagem Muito objetiva Né? E Isso é importante É bom Né? Mas Não deve ser só isso Né? A gente tem que ler Outro tipo de coisa Também E quem vai ter esse papel Quem vai apresentar Isso pra ele Né? Somos nós Os professores Né? Com toda humildade Com toda dedicação Cumprindo a missão Que nos é dada Dentro dessa profissão Maravilhosa Né? Então Cabe a nós Né? E eu espero Que vocês tenham gostado Do vídeo Né? Eu tentei ser Bastante sucinto O objetivo Pra não cansar vocês E Eu espero que vocês Comendem aí Né? O que vocês pensam Tá certo? Lembre-se que Críticas Devem ser sempre Construtivas Né? E Nós estamos sempre Abertos Né? É Se eu falei Alguma bobagem Vocês Podem ficar à vontade Pra destacar Tá? Quem quiser me adicionar No Facebook Pra bater um papo Comigo também Fica à vontade Tá certo? É O meu nome É Denilson Angelo Tanto no YouTube Como no No Facebook Né? E Foi um prazer É É Fazer esse vídeo Pra vocês E eu espero Que a gente se encontre logo Tá certo? É E antes que a galera Pergunte Eu tô Escutando aqui E você também Tá assistindo comigo Aqui como Música de fundo Né? Um cara genial Na guitarra Chamado Andy Brown Né? Que Faz um Show aí De guitarra solo Né? E Ele tá aí Nos abençoando Com esse som maravilhoso Jazzístico Né? Então eu agradeço A todos E até a próxima Valeu Tchau 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 Tchau